Pessoal, notícia muito urgente. O esquerdista Joe Biden está com dias contados para vazar da Casa Branca. Uma pesquisa divulgada neste domingo levou mais notícias ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que buscará a reeleição no ano que vem. Duas pesquisas feitas de 15 a 20 de setembro mostram que o presidente dos Estados Unidos enfrenta a maior rejeição ao seu mandato desde a sua posse em novembro de 2020. Os levantamentos foram recomendados pela NBC em uma parceria entre o Washington Post e a ABC. Segundo os números, o ex-presidente Donald Trump, provável indicado do Partido Republicano, está com 51% das intenções de voto, enquanto Joe Biden, do democrata, está com 42%. A popularidade dele é de apenas 37%, a menor desde o início das pesquisas realizadas pela ABC News em 1986. 56%. 56% reprovam o trabalho que desempenha à frente da Casa Branca. Os pontos fracos são mais do que evidentes. As pesquisas afirmam que a desaprovação é motivada principalmente por fatores econômicos. Ao Washington Post e a ABC, 91% dos entrevistados disseram que o custo dos alimentos é um fator negativo na gestão Biden, enquanto 87% têm a mesma opinião sobre os preços do gás e da energia. O levantamento também diz que 74% dos entrevistados manifestaram preocupação com a economia e 75% estão insatisfeitos com seus salários. Já a NBC divulgou que 59% dos norte-americanos reprovam a situação econômica, enquanto 50% manifestaram a estarem muito insatisfeitos com a economia. Em relação à política externa dos Estados Unidos, a pesquisa mostra que 53% desaprovam a condução de Biden. Então, pessoal, candidatura de Biden é vista como derrota certa.